Vambora aprender a fazer esse lindo descanso de xícara? Utilizando retarinhos de tecido de algodão cru e de termocolante, nós vamos confeccionar essa peça. O molde é presente pra você, tanto do risco quanto do corpinho. Você vai pegar o termocolante na parte que diz passe ferro aqui, vai posicionar em cima do risco e vai fazer o decalque. Depois que a gente terminar o desenho, a gente vai recortar maior do que o risco. E vai posicionar o termocolante no verso do tecido, pra cima vai ficar o papel protetor que é onde a gente riscou. E a gente passa um ferrinho seco na temperatura algodão de 3 a 5 segundos. Vamos agora refilar em cima do risco, inclusive a abertura da asinha da xícara. E vai ficar linda assim. Remova o papel protetor e reserve essa parte. Você vai precisar de 15 por 15, uma vez o algodão cru estruturado, estruturei na manta, e uma vez o forrinho. Posicione a xícara, estabilize com o ferro, depois coloque o papel protetor e aguarde de 20 a 25 segundos com o ferro seco na temperatura algodão. Aí você vai posicionar o forrinho direito com direito, deixe uma abertura pra desvirar, passe uma costurinha e refilhe o excesso. Inclusive o excesso de manta da abertura. Depois rebata a costura e faça o risquinho da fumaça com canetinha fantasminha. Depois que costurar, remova o risco e olha como vai ficar lindo.